Olá pessoal, novamente com vocês no canal Matemática de Forma Fácil. Na aula de hoje, no meu canal em Física, aula de número 64, eu apresentarei novamente o assunto de dilatação térmica dos sólidos e metais. Na parte 2, eu vou resolver os exercícios como eu sempre faço, detalhando, comentando, fazendo passo a passo para que vocês possam ter o maior aproveitamento em sala de aula. E eu convido quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa o like para o YouTube reconhecer que meus vídeos estão sendo de utilidade ao meu público. Então, sem mais, vamos lá. Primeiro exercício é o da PUC. Considere 2,2 vezes 10⁻⁵ o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do alumínio. Então, cada metal tem um coeficiente de dilatação linear. A 30 graus, um fio de alumínio tem 2 metros de comprimento. Qual a dilatação percentual no aquecimento a 380 graus? Então, aí tem os detalhes do enunciado. Eu vou passar para vocês. Não é todos que eu vou fazer, mas assim o detalhamento. Por exemplo, o alumínio, então, no primeiro exercício, só que eu quero dizer isso aqui. O alumínio é o coeficiente de dilatação que está no enunciado é 2,2 vezes 10⁻⁵ grau Celsius. O Δθ é a variação de temperatura. Então, ele parte de 30 graus e atinge 380 graus. Porque eles estão perguntando no enunciado qual a dilatação percentual no aquecimento a 380 graus. Então, você tem que fazer a temperatura final menos a inicial. Então, aqui, 380 graus menos 30 graus, que é igual a 350. E o L₀, que é o comprimento inicial, foi me dado de 2 metros. Pessoal, agora é simples. É a aplicação da fórmula. Então, vamos lá. ΔL, que é a variação do comprimento, é igual a L₀, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear. Cada metal, eu acabei de falar que tem um coeficiente, vezes a variação de temperatura. Então, ΔL é igual a 2 vezes 2 metros, que é o comprimento inicial, vezes 2,2 vezes 10⁻⁵, vezes 350 graus, que é a diferença de temperatura da final para a inicial. Fazendo a matemática, ΔL igual, você multiplicando 350 por 2, que dá 700 vezes 2,2, vai resultar em 1540 vezes 10⁻⁵. Então, o ΔL nada mais é do que, transformando, isso daqui pessoal, é 1540 dividido, porque quando tem 10⁻⁵, é dividido por 100 mil. 10⁵ é 100 mil, então é 1540 dividido por 100 mil, que vai dar 0,0154 do metro. O que eles estão querendo saber é o percentual. Então, agora você faz ΔL sobre L₀, que é o percentual da variação de comprimento com o comprimento inicial. Nada mais é do que 0,0154 dividido por 2, que é o comprimento inicial. Então, isso daqui é igual a 7,7 vezes 10⁻³, transformando isso, vai dar 7,7 vezes 10⁻³, que nada mais é do que 0,77%. É isso pessoal, primeiro exercício, eles estão pedindo qual a dilatação percentual no aquecimento a 380 graus. Então, eu faço muito exercício detalhando, porque são exercícios que caem tanto em Enem, vestibular, e também nos livros de vocês em sala de aula. Tá bom? Vamos lá para o segundo exercício, vai deixando o like aí. O segundo exercício é da UFBA, Universidade Federal de Bahia. Uma barra tem 100 centímetros de comprimento a 0 grau Celsius. Quando aquecida, a razão entre o acréscimo de seu comprimento e o comprimento inicial varia com a temperatura de acordo com o gráfico. Quando a temperatura atingir 1.500 graus Celsius, qual será o comprimento da barra? Então, tem um gráfico aqui, ΔL, L₀. Então, esse eixo é da variação de comprimento. Esse eixo daqui, a variação de temperatura, foi dada em notação científica. Então, acompanha comigo a resolução do segundo problema. ΔL igual a L₀ vezes αΔθ. Então, aqui eu tenho uma variação de comprimento. Então, é 0,24 menos 0,12 igual... O comprimento inicial foi me dado de 100 centímetros, que é 1 metro. Então, vou colocar como 100 vezes o θ, que eu vou descobrir o coeficiente linear, vezes a variação de temperatura. Deixa eu focalizar melhor que eu não estava focalizando. Então, é 2 vezes 10⁻³ menos 1 vezes 10⁻³, que dá 1 vezes 10³. Não é menos 3, é a forma de expressar. É 2 vezes 10³ e 1 vezes 10³. Então, subtraindo 0,24 de 0,12, vai dar 0,12. Dá 12 centésimos. Esse primeiro cálculo, galera, é apenas para achar o coeficiente linear. É igual... Aqui, eu posso utilizar da notação científica, 100 nada mais é do que 10², vezes o coeficiente de dilatação, vezes 10³. Então, aqui na linha de baixo, eu vou ter 0,12 é igual a 10⁵, que multiplica o coeficiente. 10² com 10³ na multiplicação de potência da mesma base, soma os expoentes. Esse 10⁵ vai vir para baixo dividindo. Então, 0,12 dividido por 10⁵ é igual ao coeficiente linear. Galera, isso daqui vai me dar esse valor aqui, 0,000012. São cinco zeros, porque é elevado à quinta potência, igual ao coeficiente linear. Então, para me escrever melhor isso aqui, coeficiente linear é igual a 12 vezes 10⁵, menos 5, quer dizer, menos 5. Esse é o coeficiente de dilatação linear. Agora, pessoal, que nós fizemos essa primeira parte para achar o coeficiente de dilatação, vamos aplicar a fórmula. O que eles estão perguntando é quando aquecida a razão entre o acréscimo de seu comprimento e o comprimento inicial varia com a temperatura de acordo com o gráfico. Quando a temperatura atingir 1.500 graus Celsius, qual será o comprimento da barra? Agora, nós vamos continuar resolvendo para achar essa variação. Então, ΔL é igual a L₀ vezes o coeficiente vezes Δθ. De novo, eu vou aplicar os mesmos valores. Então, aqui é 100 de inicial, vezes, e já achei o coeficiente linear que é 12, vezes 10⁻⁵, vezes 1.500. Esse daqui é o valor que eles me deram no problema, 1.500 graus Celsius. Eles estão querendo saber a variação quando chegar a 1.500 graus Celsius. Então, ΔL é igual a que eu ponho 10², 100 é 10², vezes 12, vezes 10⁻⁵. E aqui, pessoal, o 1.500 eu transformo ele em notação 1,5 vezes 10³, que facilita muito o meu cálculo. Olha só, pessoal, 10² com 10³ vai dar 10⁵. 10⁵ com 10⁻⁵ vai zerar. Vai ficar, na verdade, 10⁰, que é 1. Então, ΔL é igual a... Cancelo esse, esse e esse. Ficou quem? 12 vezes 1,5, que nada mais é do que 18 centímetros. Esse é um pouquinho mais trabalhoso. Ainda não acabou, pessoal. Então, já achei aqui o coeficiente linear que eu precisava descobrir. Já encontrei a variação de temperatura. Agora, vou jogar na fórmula final. L, comprimento total, é igual a L₀ mais ΔL. Que eu preciso saber o comprimento total. A variação foi 18 centímetros. Então, L é igual a 100 mais 18. Então, L é igual a 118 centímetros. Está aí, pessoal. Detalhado, comentado, passo a passo. Qualquer dúvida, volta o vídeo ou escreva nos comentários. Eu peço a vocês que mandem comentários, né? Se estão gostando, se tem sugestão para o canal, se está entendendo o exercício, ativa as notificações do sininho e bora lá. O terceiro probleminha da aula de hoje, vamos fazer detalhado também. Olha só, aula 64, dilatação térmica. Deixa o seu like, tá? O exercício 3 está falando assim. O coeficiente de dilatação linear do cobre é 14 vezes 10⁻⁶. Então, cobre é um coeficiente, alumínio é outro, ferro é outro, aço é outro e assim por diante. Qual é a variação de comprimento que um fio de cobre sofre ao passar de zero para 100 graus? Então, aqui já temos uma variação de temperatura. Sabe-se que o comprimento do fio a zero grau Celsius é 100 metros. Pessoal, esse é tranquilo. ΔL, vou fazer até com letra grande, igual L₀ vezes αΔθ. não muda essa fórmula, tá bom? Então, ΔL é igual... L₀ foi me dado como 100. O coeficiente é 14 vezes 10⁻⁶. E a variação é 100, tá? De zero, né? De zero grau. Então, 100 grau e zero grau vai dar 100 aqui, tá bom? Então, ΔL nada mais é do que 10² vezes 14 vezes 10⁻⁶ vezes 10², tá? Então, aqui vai dar ΔL é igual a 10⁴ vezes 14 vezes 10⁻⁶, tá? Multiplicação de potência de mesma base subtrai o expoente. Então, eu vou ter que ΔL, que é a variação que eles estão pedindo, é igual a 14 vezes 10⁻², tá? ΔL, para finalizar, deixar a resposta arrumadinha, é 0,14 do metro, tá bom? É isso aqui, a resposta para o probleminha 3. Tá aí, ó, passo a passo, detalhado, tá? O enunciado grandão e deixa seu like. Vamos continuar com mais um exercício, tá? Já fiz vários exercícios de dilatação térmica, né? Então, eu estou fazendo mais um a pedido de inscritos. O 4, tá falando assim, em uma ferrovia, os trilhos são assentados sobre dormentes de madeira, deixando-se um determinado espaçamento entre as barras de ferro que os formam. Então, vocês já observaram, né, a linha de trem, que a gente chama de linha de trem, uma ferrovia que é um espaçamento entre os trilhos, justamente porque os trilhos ficam expostos ao sol, ao calor intenso, e eles vão aumentar o volume, vão dilatar. Então, é necessário esse espaçamento para que os trilhos não se aglomerem e nem haja descarrilhamento de trem. Então, a engenharia já fez todo esse cálculo, deixando uma folga, né, que a gente chama de folga. Então, continuando, sabendo que cada barra de ferro mede 20 metros e coeficiente de dilatação do ferro é 1,2 vezes 10⁻⁵ graus Celsius, determine qual deve ser o espaçamento entre as barras no local onde a variação máxima de temperatura é de 40 graus. Então, eles já deram o valor aí. Então, aplicação de fórmula, ΔL igual a L₀, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente linear, no caso aí é o ferro, né, e a variação de temperatura, tá bom? Então, vamos lá. ΔL é igual, foi-me dado 20 metros, né? Então, vou pôr 20 aqui, 20 vezes, o coeficiente é 1,2 vezes 10⁻⁵, vezes a variação que foi-me dado de 40 graus, tá? 40 graus Celsius. Então, ΔL é uma multiplicação constante, 40 vezes 20 dá 800, vezes 1,2 vezes 10⁻⁵, tá bom, galerinha? Na linha de baixo, ficando assim, ó, ΔL é igual a 960, 800 vezes 1,2 dá 960, vezes 10⁻⁵, tá? Arrumando melhor ainda, ΔL é igual a 0,0096. E para deixar a resposta mais, né, clara e objetiva, a variação de comprimento é igual a 9,6 milímetros, tá bom? É isso daqui. O espaçamento nesse tipo de problema foi de 9,6 milímetros, quase 10 milímetros, ou seja, quase 1 centímetro entre um trilho e outro numa ferrovia, tá bom? Galera, eu preciso que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Deixa o joinha para o YouTube interpretar que está sendo útil meus vídeos, tá bom? E deixa seu like e compartilhe com a galera de vocês. Último exercício da aula de hoje, tá? Para não ficar tão extenso, eu já fiz vários exercícios. Então, o 5, olha aí, matemática de forma fácil, física, aula 64. Uma barra de metal de comprimento C0 a 0 graus Celsius, eles usaram o C0, é o comprimento inicial, que é o L0, não tem problema não. Sofreu um aumento de comprimento de 1 por 1.000, 1 por 1.000, 1 barra 1.000 de C0, quando aquecida a 100 graus Celsius, tá? Qual é o coeficiente de dilatação do metal em graus Celsius? Então, tem cinco alternativas, vamos desenvolver. Então, ΔL é igual a L0 vezes αΔθ, tá bom? Então, aqui, turminha, L0 sobre 1.000, que foi me dado 1 barra 1.000, que é isso daqui, é igual a L0, de novo, vezes o coeficiente, vezes o Δθ, que é 100, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Esse daqui, eu cancelo com esse. Então, vai ficar o quê? Esse 1.000 vai multiplicar, então vai ficar 1 sobre 10³, vezes esse 100, é 10². é igual coeficiente linear, é facinho, ó, desculpa aí que eu não focalizei bem, ó. Então, de novo, ΔL é igual a L0 vezes αΔθ. L0 sobre 1.000, porque foi me dado aqui como 1 sobre 1.000 do comprimento inicial, tá? Então, você põe assim, L0 sobre 1.000 é igual a L0 vezes α, vezes a variação de temperatura, que é 100. Esse L0 com esse L0, eu corto, sobrando 1 sobre 10³, que é 1.000 é 10³, e o de 100, eu já passei para cá como 10². Passando para cima, troco o expoente, né? Fica 10⁻⁵ grau Celsius igual a coeficiente linear. Simples. Se você tiver na frente um problema desse, com essa aula de hoje, você vai estar esclarecido. Tá bom, então, galerinha? Então, eu espero ter tirado as dúvidas de vocês com esses 5 exercícios, deixado mais claro e objetivo a dilatação térmica. Se inscreva, porque está vindo muita novidade no meu canal. Tá bom, galera? Então, esse daqui é a alternativa, para não esquecer a alternativa D. Tá bom? Fiquem todos com Deus e abraços! Tchau, tchau! 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 E aí